Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Pela primeira vez o governo brasileiro reconheceu a condição de apátrida de duas pessoas. Isso foi feito agora há pouco, durante a abertura da semana do refugiado no Ministério da Justiça. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Paulo LaSalve, que tem mais informações. Paulo, boa noite para você. Explica para a gente essa história. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, é uma história bem interessante. As duas irmãs são Marra e Saúde Moma. Elas nasceram na Síria. Marra conversou com a gente, com os jornalistas, aqui de forma informal, um pouco antes de começar o evento aqui no Ministério da Justiça. O evento está ocorrendo neste momento e Marra nos contou a seguinte história. O pai dela é sírio, a mãe é síria. O pai é cristão e a mãe muçulmana. Por conta deles professarem religiões diferentes, o casamento deles nunca poderia ocorrer na Síria por conta das leis do país. Então, os três filhos, Marra, Suad e um irmão nasceram e não foram registrados. Por conta da guerra na Síria, que começou em 2011 e se prolonga até os dias atuais, Marra, Saúde, o irmão e o pai e a mãe fugiram para o Líbano. No Líbano, eles se casaram, mas também esse casamento não teve um registro legal. Por conta disso, Marra e Saúde e o irmão também nunca tiveram documentos oficiais, como RG, CPF, carteira de trabalho, passaporte, ou seja, nenhuma identificação. Por isso, se configuram na condição de apátridas, aqueles que não têm uma referência familiar, uma pátria como referência. Em 2014, quando o governo brasileiro passou a receber inúmeros refugiados sírios aqui no Brasil por conta da guerra, a família de Marra veio ao Brasil. Eles estão aqui e, desde então, Marra e Saúde estão na condição de refugiadas. Mas agora, a partir desse reconhecimento por meio do ministro da Justiça, elas passam a condição de apátridas, o que permite a elas, num prazo não tão longo, se naturalizarem brasileiras e daí terem os mesmos direitos que nós, brasileiros, que nascemos no Brasil, passamos a ter. Isso foi possível a partir da lei de imigração sancionada pelo presidente Michel Temer em novembro do ano passado. Na abertura dessa mesa redonda aqui no Ministério da Justiça, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, falou sobre o número de pedidos de refúgio no Brasil. Atualmente, são 85 mil pedidos e, ao todo, 10.145 refugiados de diversas nacionalidades vivendo aqui no Brasil. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Que bom que isso foi possível, não é, Paulo? Muito obrigado pelas informações. Boa noite aí para você. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, falou agora há pouco na abertura da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. Segundo ele, este é um tema que demanda diálogo com a sociedade civil e uma série de ações eficientes por parte do poder público. Para o ministro, repressão é apenas uma parte da solução dos problemas causados pelas drogas. É repressão, sim. É eficácia o poder judiciário, sim. Mas é saúde, é educação, é crescimento econômico, geração de oportunidade de trabalho. Nenhum país resolveu o problema das drogas aumentando a pena e tempo de cadeia. A solução não passa por aí. Nenhum país resolveu o problema das drogas mediante força e violência policial. É uma transição, para muitos foi uma transição. Para o Brasil está sendo uma transição, particularmente na intervenção federal no Rio de Janeiro. Mas todos temos consciência absoluta, dentro e fora do governo, no Estado e na sociedade civil, que é a transição. A Semana Nacional de Políticas sobre Drogas é realizada todos os anos para encontrar as melhores soluções para um tema que mexe com a vida de muita gente. As comunidades terapêuticas foram escolhidas pelo governo como uma das saídas possíveis para o tratamento dos usuários de álcool e outras drogas. O ministro da Justiça comentou sobre essa alternativa de tratamento. O tratamento é caso a caso. Não é um tratamento coletivo que resolva tudo a todos. De modo que nós temos que, enquanto governo, proporcionar a cada um e a cada grupo o melhor tratamento possível. Em alguns casos, será a comunidade terapêutica, porque reúne a família. Esse é o primeiro dado importante da comunidade terapêutica. Ela acolhe a família. O tratamento é feito em família. É um método. Não é único. Há outros, mas este é o que tem mais aceitação social, porque envolve voluntariado. São, segundo alguns que estiveram comigo, as duas federações, são cerca de 80 mil brasileiros e brasileiras são acolhidos nas comunidades terapêuticas. O esforço conjunto do governo, juntando três ministérios, desenvolvimento social, saúde e justiça, foi fazer uma conta única de apoio que permitirá este ano que desses 80 mil o Brasil possa cuidar de outros 20 mil às custas do governo federal. E o edital mencionado pelo ministro Torquato Jardim vai significar um investimento de mais de 87 mil reais para tratar cerca de 20 mil pessoas por ano em comunidades terapêuticas. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos Residentes no Exterior, o Enseja Exterior 2018, está com as inscrições abertas. O processo é feito exclusivamente pela internet, no site que aparece para você aí na tela. O exame será aplicado em 16 de setembro e é voltado para brasileiros que não vivem no Brasil e que não puderam concluir os estudos na idade apropriada. Assim como no Enseja Nacional, serão aplicadas provas para o ensino fundamental para maiores de 15 anos e para o ensino médio para maiores de 18 anos. O presidente Michel Temer recebe amanhã, aqui em Brasília, o vice-presidente americano Mike Pence. Na agenda, negociações em áreas como acordos espaciais, segurança e imigração. A nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola de Hort, tem mais informações. O governo brasileiro confirmou que são 51 crianças brasileiras separadas dos pais nos Estados Unidos depois de terem cruzado a fronteira com o México. Até a sexta, a informação era de 49 menores. A situação dessas crianças brasileiras deve ser um dos principais temas na agenda do encontro entre o vice-presidente norte-americano Mike Pence e o presidente da República, Michel Temer. Uma das crianças, um menino de 9 anos, deve se reencontrar com a mãe em breve, segundo o cônsul-geral adjunto do Brasil em Houston, Felipe Santa Rosa. A mãe do menino está no estado de Massachusetts depois de ter recebido liberdade condicional da justiça norte-americana na quarta-feira da semana passada. A família deve ficar nos Estados Unidos até que o processo dela seja finalizado e a justiça decida se ela pode ficar no país. Desde maio, a política de tolerância zero com a imigração ilegal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levou a mais de 2 mil crianças a serem separadas de suas famílias. Na última quarta-feira, depois de pressão dentro do país e internacional, Trump assinou um decreto executivo para suspender a separação das famílias. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Hort. Em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro condenou o atentado terrorista, que deixou dois mortos e dezenas de feridos na Etiópia durante manifestação pública em que participava o primeiro-ministro do país. O governo brasileiro reitera o repúdio a todo ato de terrorismo, qualquer que seja a sua motivação. E a gente fica por aqui. Mas você pode rever as reportagens no YouTube. E a nossa programação ao vivo está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.